Esse é o funk de Favelada, lançando mais uma pedrada Vi crime no seu olhar na madrugada de São Paulo No vitrine eu te trompei e te arrastei no carro Sem crise e sem reclamar, olha como eu tô trajado Não tem como não olhar quando nós tá no pedaço Só para o Ciclope nas ruas de SP Os menor no deboche, opera várias bebês Sem perder tempo com love, não vou morrer Elas até tentam a sorte, mas nunca vão me prender Bandido não namora e ela sabe disso Não sai mais da minha bota, amo esse perigo As noites me renova e nada no peito eu sinto Friesa no coração, gangsta chefe tá rico De G63 eu fico elegante Eu avisei por cês que nós é o tsunami Sábado aqui não tem vez, venino alto-falante Gemi que fez o beat original do funk Gemi que fez o beat original do funk Que ela gosta de ostentar, pouco a pouco ela perdendo a calcinha E pra mim já nem gosta de cobrar Rebentando no papo no quarto mandando E a louca pedindo pra me botar sem parar Pouca ideia, nós não ligar pra boa nenhuma Pra quem não tinha uma bispa acelerar Hoje foggy da meu peça chuchu Nunca pensam nós assim no desenho Deixando a fofoca lá de novo Rock e fita, não dá nada Rock e parada louca Toma na boca com força Rock e fita, não dá nada Rock e parada louca Toma na boca com força Carota Rock e fita, não dá nada Rock e parada louca Toma na boca com força Carota 警察ar Rock e fita Er minus ațe Frank e fita Espally ��� Mata E D Tate Te Em ��